Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado ao Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, sou o Sheik e vou aqui para mais um vídeo aqui do Estudos, o EAD. Estou aqui exclusivamente hoje acompanhando junto com o EAD Forex, com a galera toda aqui. A galera toda comigo aqui, com André, o Cirila, Cléudio, Damião, Diego, Edson, Jemerson, Guido, Guilherme, Henrique, Juliano, Marco Antônio, Sidney, Roger, Robson, Renato. Galera top, hein, velho? Vinícius, Wagner, ixi, Maria, né? Aí eu disse que não... os primeiros da lista, hein? Tá? A galera top está comigo aqui, né? E vão acompanhar comigo o estudo aqui também do... esse estudo de hoje aí do mercado. O que a gente vai ter de... das possibilidades aí para amanhã. Hoje é o seguinte, pessoal. O mercado caiu aqui, aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu peguei ali para vocês na... no EAD. A gente deixou a... ele deu essa testada de alta aqui. Ele abriu aqui, deu essa testada de uma vez de alta. Eu passei para vocês uma... uma vendinha aqui, para a gente estudou, né? Uma vendinha aqui. Nesse ponto aqui, com alvo aqui. Já dava 500 e poucos pontos. Por que que o alvo era aqui? Vamos entender aqui. Por que o alvo era aqui? Porque aqui é o ponto de correção... o ponto de reversão. Não dava mil e pouco, acho que ele já tinha caído um pouco aqui. Ele já estava mais ou menos aqui. Então, dava uns 500 e poucos pontos, tá? Não estava... não foi bem aqui, não. Aqui era a entrada, mas eu que dei a entrada aqui. O preço já estava aqui. Quando eu passei para vocês, dava uns 500 e poucos pontos. Por que que eu passei só até aqui? Por... por aqui, se é um... a zona de proteção, e a gente ter estudado isso aqui ontem, aqui o preço poderia ficar o quê? Oscilando. E aqui ele poderia oscilar, e se às vezes não está na sala, às vezes a pessoa não entende do rompimento da linha de tendência, ele pode voltar muito rápido, de uma vez aqui, e voltar a subir aqui, ó. Desde esse ponto. Então, por que que a gente já passa por uma pessoa aqui e tal, e não vai estar com vocês? Porque aqui é a zona de proteção. Você percebe que aqui o preço trabalhou, né? Consolidado. E depois ele deixou um fundinho aqui para vocês, dando rompimento. Aqui é o rompimento. Tá, Cleod, pessoal? Ó, gente, todo mundo estava perguntando aí, ó. Aqui é o rompimento. Onde você rompe, onde você tem um stop, é grande o stop? Sim. Ele é proporcional ao tamanho do ganho, né? Sempre quando você avaliar seu stop, avalia o tamanho do ganho. Por isso que é interessante esse stop, o stop técnico é melhor que o stop financeiro. As pessoas confundem um pouco isso aí, né? Mas sempre o stop técnico para proteger a conta é melhor. É que as pessoas, muitas das vezes, operam com as contas muito baixas. Aí tem que, às vezes, limitar o financeiro e limitar também o ponto, né? De operação. Para ter um trade legal. Aí aqui é tranquilo. Depois que ele rompe aqui, dá um sinal para a gente, a gente tem entrada, tem um stop aqui. Cara, depois é só alegria. Se a pessoa espera uma situação acontecer, é só alegria. Deus sinalizou o bad boy aqui, ó. Sinalizou o bad boy. Aqui é um platino. Primeiro alvo de bad boy. Ele deu o primeiro alvo de bad boy. Segundo alvo, bad boy. Quase deu o terceiro alvo do bad boy e fez a correção. Então, o que a gente tem aqui? De trade longo, né? O que a gente tem aqui para amanhã? O preço aqui, ó. Está na linhazinha de tendência. Ele pode vir mais uma vez aqui, buscar aqui abaixo. Atrabalhar mais um pouco aqui. Ficar oscilando aqui. Tá? Voltar, cair nesse ponto. E pode buscar uma alta aqui? Pode. Inclusive, ele pode buscar uma alta e voltar a subir forte. Isso ele precisa romper o quê? Precisa depois voltar e romper esse ponto, tá? Romper esse ponto ou romper essa linha de tendência. Se ele chegar nesse ponto aqui e subir e romper de uma vez. Cara, ele pode... Só se ele romper aqui, ó. Se ele já abrir rompendo esse topo, voltar a testar aqui e não romper esse fundo. Aí sim, pode ter uma possibilidade de ele vir testar esse ponto. Às vezes bater nessa região e aí sim cair legal. Aí cai forte de novo nessa região. Então, essas possibilidades. Passou desse fundo aqui, venda, a gente vem com ele. Primeiro ponto, segundo ponto no fundo. Podendo testar até abaixo dessa região aqui. Aí a gente vai com ele assim. Praticamente é isso aí que a gente vai ter pro preço, tá? Um pouquinho abaixo aqui. A gente tem um teste aqui, ó. Exatamente aqui. Nesse pontinho aqui de boa. Tá? Então é isso aí mais ou menos do índice. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar, aqui é o seguinte. Ontem, no estudo de ontem, estava falando com o pessoal aqui do Forex. Ontem, no estudo de ontem, a gente praticamente aqui é... Tinha um alvo aqui, né? Se ele abrisse rápido, a gente ia ter um alvo aqui. Só que ele já abriu acima. Já rompendo e seguindo o trade estratégia longa. Tá? Com alvos aqui, ó. Ele tem um último alvo aqui. O alvo final, nossa, era aqui. O que ele fez? Ele não chegou no alvo. Aqui ele rompeu de uma vez. Quem pegou esse trade aqui, ó. Veio de uma vez com ele. Não adianta teimar e ir contra a tendência, né? Olha aqui, ó, pessoal. Olha aqui, ó. Testou, testou, testou. Rompeu. Foi embora. Tá vendo, pessoal? Rompeu, foi embora. Aí vai com ele. Ah, eu tô do contra e eu não quero estopar. Se você não estopar, é pior pra vocês. Se você não estopar aqui, é pior pra vocês. A porrada é feia, ele não vai reverter. Só que ele é bem lento. Quem fez essa... Tentou fazer... Buscar a reversão nesses pontos, nessa subida. O preço foi bem lento e dava as porradas. Bem lento e dava as porradas. Aí você se complica. Essa queda foi bem rápida. Inclusive, eu peguei essa queda aqui, forte. Tá? Pegamos ele. Dá uma puxadinha aqui. Pum. Você vê tudo verde. Detalhe, antes disso aqui, ele tava tudo verdão. Então, você fala... Nossa, que alta. Forte. Hoje, aqueles dias. Ele vem. Rompe e frustra a sua... Sua ideia aqui. Aqui, a gente tava gravando no Instagram com o pessoal. Ali, tava conversando com o pessoal. E aí, ele rompeu de uma vez aqui, né? Fez o leilão, né? Rompeu, segurou o leilão. Os pontos que eu tinha passado pessoal, que eram entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui, ó. Não. 43. Não chegou a pegar, tá? Era esse ponto aqui, ó. Entre esse ponto, uma venda. Né? Primeiro, era uma compra que a gente tinha aqui. Uma compra que a gente tinha aqui, pra buscar esse ponto aqui, ó. O 13 que eu deixei pro pessoal. E depois, ele tinha uma reversão, uma venda aqui, com alvo aqui. Ele quase chegou lá e voltou tudo. Tá? Tá voltando tudo. Quem não bota no bolso aqui, ou não protege, fica sem nada. Tá? O que a gente tem pra amanhã nesse preço aqui? Amanhã é o seguinte. Amanhã você vai ter uma batalha aqui, né? Ele pode simplesmente aqui, finalizar o bad boy e buscar a correção. É buscar uma correçãozinha aqui. Tá? Trabalhar nessa região aqui. Desse jeito mesmo, tá? Desse jeito mesmo. E às vezes, após esse zigue-zague, se ele fizer tudo isso aqui, rompeu esse ponto aqui, você tem uma alta forte. Pode voltar a ter uma alta forte ou testar esse topo e ele ficar um pouco aqui. Rompeu esse ponto, ele vai embora. Tá? Rompeu esse ponto, ele vai embora. Tá? Ele vai buscar a alta aqui. Se não, ele segura nessa região. Tá? Segura nessa região aí. Aí fica aqui, ó. Ele faz uma correção de novo aqui. Fica nesse ponto aqui. Volta a trabalhar. Tá? Fica nessa região aí. Tá? Se a gente vai observar isso aí. Ah, ele pode de uma vez romper e de uma vez. Pode. Inclusive, pode até um pouco mais aqui. Ficar nesse ponto aqui. Aí ele volta tarde pra cá, pra baixo. Tá? Pode fazer isso aí. Ok, pessoal? É isso aí. Vamos estudar um pouquinho mais. Vamos dedicar aí. Assiste o vídeo de ontem. Pra você entender os pontos que a gente estava passando aqui. Inclusive, esse ponto aqui. Do teste. E se ele continuasse. Etc. E tal. Que ajuda vocês a pegar algum detalhe de leitura. É importante a gente observar o gráfico. Quem quer fazer isso aqui. Vai ter que olhar esse gráfico aí. Todo dia, pelo menos. E até pegar o jeito dele aí, tá? Principalmente quem opera gráfico mesmo, né? Quem opera gráfico aí. Não olha outra coisa. Tem que olhar isso aí. O gráfico é a... É a... É a... É a explicação visual aí do... Do movimentação, né? Então, pra quem começa a entender, entende do mercado, entende o que é o mercado, vai conseguir ver todos os... Os pontos de melhor negociação. Quando começa a entender isso aí. Entender um pouco o gráfico. Não querer adivinhar, mas fazer a reação. Aí você ganha mais dinheiro. Beleza, pessoal? É isso aí. Tamo junto. Segue aí o... Os estudos todos os dias aí no YouTube. Deixa o like. Nosso canal tá crescendo um monte. Tá? Muita gente. E vamos pra cima. E até a próxima aí. Tamo junto, pessoal. Tchau.